E vamos agora lá para a redação, falar com o nosso Blender Barbosa das redes sociais, que está chegando para falar com a gente. Blender, boa noite! Oi, Case! Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o programa de hoje. Quero estender também meus parabéns para o nosso amigo Saulão, responsável por fazer o programa todos os dias, chegar na casa de milhões de pessoas. A gente fica muito feliz. Parabéns, Saulo! E por falar em festa, vamos falar um pouquinho da solenidade do Santíssimo Redentor que aconteceu no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno ontem? Pois é, a gente estava em festa também lá no Santuário ontem, porque a gente celebrou justamente o titular que dá nome à Congregação dos Redentoristas, o Santíssimo Redentor, que a gente se manifesta através da humanidade, por meio da ressurreição e o lembrete da vida e da morte. A gente tem alguns trechinhos aí, diretora, para a gente rodar sobre os posts que a gente postou no Instagram da Solenidade. Confere só. O Pai Eterno nos deu o Seu próprio Filho, para que crendo nele, encontremos a vida eterna, a salvação. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, ao celebrar o Santíssimo Redentor, a recordar este tanto amor do Pai Eterno por nós. No Espírito Santo podemos dizer, Jesus é o Senhor. Somente no Espírito Santo, somente cheios do Espírito Santo, somente sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós podemos dizer, Jesus é o Senhor da nossa vida, da minha vida, da minha casa, da minha história. É sendo cheio do Espírito Santo que a gente se torna realmente igreja. Para que nós possamos compreender este grande mistério, este grande mistério de amor que se revela a nós por meio de Jesus Cristo. Sim, o Pai nos envia o Seu Filho para que nós conheçamos, para que nós possamos vê-lo, para que Ele possa tocar em nossa vida e nos salvar. Para conferir mais, acessa aí o Instagram da TV Pai Eterno e também da Basílica Pai Eterno. É com você, Casey. Tá certo, Blender. Obrigada pelas informações, viu? Até amanhã. Eu agradeço. Tchau, tchau.